Olá, boa tarde, a paz de Deus. No vídeo de hoje, vamos continuar a aula do MTS. Aula 9, módulo 9 do MTS Simplificado. Escalas diatônicas maiores. É uma sucessão de oito sons, composta por cinco tons e dois semitons. O oitavo som é a repetição do primeiro. No teclado do piano, partindo da nota Dó, os semitons diatônicos são entre a nota Mi e Fá, Si e Dó. Terceira e quarta teclas, sétima e oitava. Escala de Dó maior. Primeiro grau é a tônica, que dá o nome à escala. Segundo grau, supertônica. Terceiro grau, mediante. Quarto grau, subdominante. Quinto grau, dominante. Sexto grau, superdominante. Sétimo grau, sensível. Oitavo grau, repetição da tônica. As escalas maiores com sustenidos. A partir da escala de Dó, a ordem para a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau. Então, após a escala modelo, a escala Dó maior, a próxima escala com sustenido é a escala de Sol, que é o quinto grau de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A escala de Sol maior que tem um sustenido. E assim por diante. Teremos, assim, todas as escalas maiores com sustenidos. Vide, página 57. Escala de Dó maior. Escala de Sol maior que tem um sustenido. Sol maior. Escala de Ré maior tem dois sustenidos. Sim, sucessivamente. Escalas maiores com bemóis. A partir da escala de Dó maior, a formação da próxima escala é obtida através do quinto grau descendente. Dó, Si, Lá, Sol, Fá. Círculo das quintas. Círculos das quintas ascendentes ou descendentes. Ou círculos das quintas ascendentes subindo e os círculos das quartas ascendentes subindo também. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Círculo das quintas. Para que se mantenha a distribuição dos tons e semitons, o quarto grau deve sofrer alteração com o sinal descendente bemol. Vide, página 57. Escalas maiores com bemóis. Escala de Dó maior. Escala modelo. Escala de Fá maior tem um bemol. Si bemol. Escala de Si bemol maior tem dois bemóis. O Si e o Mi. Escala de Mi bemol maior tem três bemóis. Si, Mi, Lá. Assim, sucessivamente. Observação. A tônica, o primeiro grau, dá nome à escala. Se a tônica estiver bemolizada ou sustenizada na armadura de clave, esse sinal acompanhará o nome da escala. Exemplo, Si maior. Si bemol maior. Fá sustenido maior. Fá maior assim por diante. Escalas diatônicas menores. Toda escala diatônica maior tem a sua escala diatônica menor correspondente. Também chamada de escala relativa menor. São construídas com as mesmas notas e têm a mesma armadura de clave, porém a sua base tônica está no quinto grau da escala maior. A principal diferença entre a escala maior e a menor está no intervalo entre o primeiro e terceiro graus, que é de terceira maior, dois tons, na escala maior, e de terceira menor, um tom e meio, na escala menor. Exemplo, escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Do Dó para o Mi tem terça maior. Para o Dó, Lá, Si, Dó, tem terça menor. Escala de Lá menor, antiga ou primitiva. Existem outras escalas menores que poderão ser vistas no apêndice, página 85. Exercício. Construa todas as escalas maiores com sustenidos, partindo da escala de Dó maior, conforme o modelo abaixo. Escala de Dó maior, então está aqui a escala modelo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, sexto, sétimo, oitavo. O quinto grau da escala de Dó maior é o Sol. Aí começa a próxima escala, a escala de Sol maior. Tem um sustenido. O quinto grau da escala de Sol maior é o Ré. Começa a próxima escala de Sostenido, Ré maior. Quinto grau é o Lá, começa a próxima escala, Lá maior. Quinto grau é o Mi, começa a próxima escala, Mi maior. O quinto grau é o Si, começa a próxima escala, Si maior. Quinto grau é o Fá sustenido, maior. Começa a próxima escala. O quinto grau é o Dó sustenido maior, onde começa a próxima escala. Construa todas as escalas maiores com bemóis, conforme o modelo. Começando na escala de Dó maior, é a modelo. O quarto grau da escala de Dó maior é o Fá, então o Fá maior tem um bemol. O quarto grau de Fá é o Si maior, então a Si bemol maior tem dois bemóis. O quarto grau de Si é o Mi, Mi bemol maior tem três bemóis. O quarto grau de Mi é o Lá, Lá bemol maior tem quatro bemóis. O quarto grau de Lá é o Ré, Ré bemol maior tem cinco bemóis. O quarto grau de Ré bemol maior é o Sol bemol maior, tem seis bemóis. O quarto grau de Sol bemol maior é o Dó bemol maior, que tem sete bemóis. Armadura de clave são sinais de alteração ou acidente colocados após a clave no início do pentagrama. Indica que em todo o decorrer da música, essas notas serão alteradas em qualquer oitava, exceto se aparecer uma nova armadura. A ordem dos acidentes também segue o círculo das quintas, sempre em intervalos de quintas ascendentes. Para os sustenidos, Fá do Sol relame Si, e quintas descendentes para os bemóis, similar a Ré Sol do Fá. A armadura de clave pode se identificar as tonalidades. Sustenidos. A partir do último sustenido eleva-se a um semitom e chega-se a tonalidade. Exemplo, aqui nós temos quatro sustenido, a tonalidade pode ser Mi maior ou Dó sustenido menor. Ou, terceiro abaixo do Mi Mi Ré Dó, Dó sustenido menor. Ele está sustenido na clave e acompanha. Bemóis. A partir do último bemol eleva-se a uma quinta e chega-se a tonalidade. Exemplo, Si bemol, a tonalidade pode ser Fá maior ou Ré menor. Quatro bemóis, Si, Mi, Lá, Ré, a tonalidade pode ser Lá bemol maior ou Fá menor. Acidentes. Os acidentes podem ser fixos, ocorrentes ou de precaução. Acidentes fixos são escritos junto à clave, formam a armadura de clave. Usa-se sete acidentes ou sete bemóis. Exemplos aqui, ó. Tem sete sustenido ou sete bemóis. Acidentes ocorrentes aparecem no decorrer de um trecho da música, alterando todas as notas da mesma altura, somente dentro do mesmo compasso. E no 470, tem acidentes na armadura de clave, acidente fixo, o Fá e o Dó. Mas aqui nesse compasso, um, dois, três. No quarto compasso temos um acidente ocorrente, o Sol está sustenido, um acidente ocorrente. Acidente e precaução são usados para evitar erros na leitura. Atualmente, não se utiliza acidente e precaução entre parênteses. E no 1-3-4, no coro, temos três acidentes fixos. No segundo compasso, está o Mi bemol aqui, o acidente de precaução. Lembrando que ele é Mi bemol, senão você poderia errar aqui. A alteração de nota no final de um compasso, ligada à primeira do compasso seguinte, afeta somente a nota ligada. E desde que ambas sejam da mesma altura. O hino 208, no terceiro sistema do tenor, temos o Si bemol na armadura de clave. E no terceiro compasso, temos o Dó, acidente ocorrente, Dó sustenido. No quarto compasso, temos o Dó sustenido novamente, acidente ocorrente, que está ligado ao quinto compasso. Esse quinto compasso aqui, ele também, esse Dó que está ligado, ele é sustenido. Agora que tem o acidente de precaução, esse outro Dó está um B4, ele não é sustenido. Tonalidade é o nome que se dá a uma série de sons com base no primeiro grau de uma escala tônica. A tônica é o grau principal e os demais sons estão relacionados a ele. A tonalidade pode ser maior ou menor. Maior quando o intervalo entre o primeiro e o terceiro graus é terceira maior, dois tons. Menor quando o intervalo primeiro e terceiro graus é terceira menor, um tom e meio. Nota 1. Todos os hinos estão escritos em tonalidades maiores, embora hajam modulações para o modo menor em certos trechos e vários hinos. Nota 2. A hinos cuja voz do soprano não termina na tônica. Exemplo, os hinos 15, 27, 55, 57, 172, 240, 367. Não é obrigatório que a tônica esteja na voz do soprano. Sequência das escalas. Tonalidade. Dó bemol maior, só bemol maior, ré bemol maior, assim por diante. Tonalidades. Lá bemol menor, assim por diante. Círculo ou ciclo das quintas é a representação visual da relação que existe entre os sons das escalas. Partindo da nota dó, chega-se à próxima escala intervalo de quinta, ascendente. Para os sustenidos, quinta, descendentes, para os bemóis. Pode ser partir de qualquer nota. A ordem dos sustenidos e bemóis também chega ao círculo das quintas. O dó. Quinta de dó, sol. Quinta de sol, ré. Quinta de dó, descendente. É o fá maior, tem um bemol. Quinta de fá maior é o si bemol maior, tem dois bemóis e assim por diante. Então, ascendente e descendente para a esquerda. Exercício. Descubra no inar as tonalidades dos hinos abaixo, anote conforme o modelo. Então, aqui já está. 311 lá bemol maior, 165 si bemol maior, 275 lá maior, 347 lá bemol maior, 455 ré bemol maior, 372 dó maior, 97 lá bemol maior, 276 mi bemol maior, 431 dó maior, 45 dó maior. Então, você preenche aí no seu MTS. Descubra no inar as seguintes tonalidades, dois sustenidos de cada. Mi maior, 429, 289, são os dois hinos que são quatro sustenidos. Ré bemol maior, 38765 lá bemol maior, 117, 5 lá bemol, lá maior, 188, 205. Siga o modelo e construa as escalas maiores. Descubra qual a tonalidade baseando-se na armadura de clave. Lá maior, 3 sustenido. Mi maior, 4 sustenido. Ré bemol maior, 5 sustenidos. Lá bemol maior, 4 sustenidos. Construa as escalas maiores indicadas, montando também a armadura de clave. Fá sustenido maior. Sol bemol maior. Dó maior. Ré maior. Classifica a tonalidade e os ritmos iniciais da semifrase. Sol fecha os estudos a seguir. Então, aqui é um binário. Tonalidade, Fá maior. Ritmo inicial, tético. Tem um bemol, si bemol. É um binário simples. 60 bpm. Com o pulso da semínima. Essa batida é aquela que tem um embaixo, faz uma voltinha ou uma botinha, dois em cima. Lá, si, ré, do, um. Fá, lá, sol, fá, sol, fá, mi, um. Sol, lá, si, do, si, lá. Fá, mi, ré, do, ré, mi, ré, do, si, do, ré, do, si, lá. Sol, lá, si, do, si, lá. Sol, lá, si, lá, sol, fá. Ré, si, do, si, lá, sol, a, sol, sol, fá. Ré, si, do, si, lá, sol, lá, fá. re, si e fé, sol, la, si, do re, mi, fa sol, un, mi, fa sol, la, si, do re, mi, fa sol, la, un, re, mi, do un, re, do, si, un do. Si, lá, fa, sol, fa, fa, sol ou ré, fa, amieré, fa, sol, fa, ré, do, si. Lá, Dô, Si, Lá, Si, Ré, Dô, Um Dô, Mi, Ré, Dô, Ré, Dô, Si, Um Sol, Lá, Si, Dô, Ré, Mi, Sol, Fá, Lá Dô, Sol, Lá, Si, Lá, Sol, Sol, Fá, Um Linguagem rítmica não está pedindo, mas eu vou fazer também Tá, 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 tái, tá, 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 tê tá tá tie tie tê tê te tá tê tê tá контifitadaasting tát e tá Música O oito, tonalidade dó maior, ritmo inicial tético, tô feijo É um quaternário simples, é um, dois, três, quatro Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fa, Mi, Ré, Ré, Lá, Fa Mi, Fá, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Mi, Si, Sol Fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, fá, dó, lá Sol, lá, si, dó, ré, do, si, lá, sol, lá, si, dó, ré, do, si, lá, sol, fá, mi, ré Do, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó Final, a fermata conclusiva Linguagem rítmica Tava tivi Exercício 9 é um quaternário simples, tonalidade mi bemol maior, tem três bemóis, ritmo inicial anacrúsico, referente ao hino 179. Médios da velocidade, eu vou fazer o máximo 84. Inicia-se no quarto tempo, então é em cima, é um quaternário simples. Sol, Lá, Si, 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 Mi, Fá, Sol, 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 Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Dó, Si, Lá, Si. Linguagem rítmica. Exercício 10, referente ao hino 2713. Rítmo inicial anacrúsico, é um quaternário simples. Inicia-se no segundo pulso do terceiro tempo. Velocidade 72. Exercício 11. Referente ao hino 408. É um ternário simples. 4 bemóis, tonalidade Lá bemol maior, ritmo inicial anacrúsico. Velocidade 54. A unidade de tempo aqui é a mínima. A unidade do compasso semibreve pontuada. Começa no terceiro tempo. Lá, Si, Do, Si, Lá, Fa, Mi, Do. Lá, Si, Do, Si, Do, Mi, Si. Ta, Fi, Ta, Ti, Ta, Fi, Ta, Ta. Ta, Fi, Ta, Ti, Ta, Ti, Ta, Ti, Ta. Exercício 12. Tonalidade Lá menor. Rítmo inicial tético. Pulso da colcheia. Um 3 por 8. Unidade de tempo à colcheia. Unidade do compasso semínima pontuada. Então, aqui a tonalidade é Lá menor. Como que eu acho que é Lá menor? Tem o Sol aqui alterado. Sol está sustenido. Então, quando tem uma tonalidade menor e o sétimo grau está alterado aqui, que é o Sol, está confirmando que é Lá menor. Vamos ver. Outra confirmação terminou em Lá. Então, duas confirmação, que é Lá menor. Começa com Lá. O sétimo grau, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. O sétimo grau de Lá é Sol. Está alterado, está Sol sustenido. E terminou a música com Lá. Então, é Lá menor. Depois eu vou fazer um vídeo explicando isso. 60 bpm. 1, 2, 3. Lá, 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 Si, Do, Ré, Um. Si, Si, Mi, Do, Si, La, Um. Do, 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 Sol, Mi, Do. Sol, Fa, Si, Mi, Do, Um. Si, Mi, Mi, La, Mi, Do, La, Mi, Do, Si, Do, Ré, Um. Mi, Sol, Si, Ré, Do, Si, La, Um. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Do, Mi, Ra, Mi, Re, Do, Un. Tra, Si, Mi, Mi, La, Si, Re, Do, Sol, Si, Re, Fa, La, La, Sol, Mi, Sol, Fa, Si, Do, Un. Do, Si, La, 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 Si, Do, Ré, Mi, Fá, Um, Si, Si, Mi, Mi, Ré, Do, Si, La, Um, Mi, Fá, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Mi, Si, Do, La, A, Um, Si, Si, Mi, Mi, Si, Do, Si, La, Si, Do, Ré, Mi, Lá, Mi, Do, La, Mi, Do, Si, La, A, Guarde rítmica. Ta, 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 ti, ta, e Ta, 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 ti, ta, e Ta, 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 ta Tata, 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 tata. Tata, 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 t A, táte. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, táte, táte. Tá, táte, tá. Exercício 13. Tonalidade sol maior, tenho Fá sustenido. Ritmo inicial, referente ao ino 88, é anacrúzico 80 bpm, é um quaternário simples Inicia-se no segundo pulso do terceiro tempo Então aqui, à direita, né? Si, lá, si, sol, ré, lá, sol, fá Do, si, dou, lá, sol, lá, si, sol Livagem rítmica, começa em cima no ti Solvejo também esses hinos inteiros no inário Eu não vou fazê-los aqui porque fica muito longo esse vídeo Hino 460, tonalidade Fá maior, ritmo inicial tético Hino 441, tonalidade Ré maior, unidade de tempo a mínima Hino 478, tonalidade Mi bemol maior, ritmo inicial do coro tético Hino 472, o compasso é quaternário simples, 4x4, unidade de tempo a ser mínima Hino 446, quanto vale a semicolcheia? Um quarto de tempo, quanto vale a colcheia pontuada? Três quartos de tempo Hino 458, qual a média da velocidade indicada? 56 mais 76 dividido por 2, dá 66 Quanto vale a colcheia neste hino? Meio tempo, uma colcheia Hino 463, qual a tonalidade? Lá bemol maior, em quais notas estão os semitons? Dobre o Ré, Sol para o Lá Finalizamos o módulo 9 Se você gostou dessa aula, dá um like para ajudar no meu canal Eu fico agradecida Bons estudos, até o próximo vídeo Beijos, fica com Deus Tchau, tchau Tchau